Música Bebe minha cara pra deixar A mulherada apaixonada O cara tem que ter Negada Não precisa ser doido Não precisa ser doido Tem que ter uma boa grana E um baita do carrão Eu sou do bar Eu sou do bem-vindinho E se você passar Hoje eu vou pegar você Vai descendo e vai mexendo E toma, e toma Vai descendo e vai mexendo E toma, e toma Eu tô pagando, eu tô pagando Eu vou pagar, eu tô pagando Eu vou pagar Vou suar a dor de inteira O dinheiro é feito pra gastar Música 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 Música